Saúdo a todos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto base está no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a ama. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, a eterna, infalível e inerrante palavra de Deus. Ela é nossa única regra de fé e norma de vida. É o livro mais lido e mais distribuído no mundo. É um livro divino e também humano. A Bíblia é fogo que consome, martelo que quebranta, luz que revela, verdade que ilumina, espada que penetra. Lutero, o reformador protestante, afirmou que o pasto é para o animal, O lar para o homem, o ninho para o passarinho, os penhascos para os répteis, a água para os peixes. A Bíblia, por um aspecto, é um livro perigoso. Para a incredulidade, porque a confunde, para o pecado, porque o condena, para o mundo, porque o acusa, para Satanás, porque o destrona, para as falsas religiões, porque as desmascara. A Bíblia, por meio dela, nascemos de novo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito que fomos gerados de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus, que uma vez veio a nós, está escrita em Romanos, capítulo 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós, por meio dela, nas Escrituras, crescemos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, A palavra de Deus, a palavra de Deus é alimento que nutre, leite para os infantes, na fé, e comida sólida para os experimentados. Quando saciamos nossa alma, nos laustos banquetes da verdade, crescemos em graça. Por meio dela, um crente, analfabeto das Escrituras, será sempre uma pessoa espiritualmente rápida, crítica e indefesa. Estará sempre confuso e à mercê dos exploradores da fé. Por meio dela, somos purificados. Evangelho, escrito por João, capítulo 15, versículo 3, está escrito que estamos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Quando nos colocamos diante do espelho, a gente vê a sujeira. A palavra mostra a nossa sujeira e também nos purifica dela. Somos purificados por meio da lavagem da água, pela palavra. Oh, glória a Deus, por meio dela, somos defendidos. Está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 17, que a palavra é a espada do Espírito. Sim, Jesus triunfou sobre o diabo quando tentado no deserto, citando as Escrituras. A Bíblia é a bigorna de Deus, que tem quebrado todos os martelos dos críticos. Sim, ela mantém-se viva e poderosa depois de séculos de implacável perseguição. Ela é campeã invicta em todas as batalhas. Tem sido a vitória das fogueiras, da intolerância e do ácido venenoso dos liberais. A Bíblia não precisa de defensores, mas de proclamadores. Ela não apenas defende a si mesma, como é a nossa mais poderosa defesa. A palavra de Deus, com ela nós nos defendemos. O Irmão Brana disse que a melhor coisa que Deus nos deu, como arma, para ataque, para nos defendermos das investidas de Satanás, é a palavra de Deus. Quando o diabo chega até você e diz, você está enfermo, você vai morrer. Jogue na cara de Satanás. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele e pelas suas feridas, fomos sarados. Aleluia! Como igreja de Deus, somos o povo da palavra. Devemos amá-la e obedecer a ela. Devemos distribuí-la e anunciá-la no poder do Espírito Santo. E temos da parte de Deus a garantia de que a sua palavra jamais voltará vazia. Amém! Música Bíblia Sagrada És a palavra de Deus, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada, dos que seguem para o céu. És a carta enviada, que o Atalaia tem na mão. Livro de amor, livro que nos dá prazer, no Salvador, no Espírito e no Saber. Livro bendito, só em ti pode habitar, a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em te falar. Música Bíblia Sagrada É o livro que nos dá prazer, és o livro que nos dá prazer, contra o horror da corrupção. É o livro que nos dá prazer, contra o céu. É o livro que nos dá prazer, fala desta salvação. Além do réu, estás livro do Senhor. Livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurado e são, os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Música Bíblia Sagrada Música Bíblia Sagrada Música 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 Música